Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a uma incrível jornada que iniciamos hoje juntos. Eu sou o Padre Carlos Fiol, e a partir de agora, te convido a fazer uma caminhada de fé, conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês que são dedicadas a esta importante e bonita devoção. Será uma emocionante peregrinação espiritual, e eu quero você comigo durante esses nove meses. Não importa quando começará a sua jornada. O importante é que inicie e, através das doze promessas, coloque em prática o que você aprenderá comigo a cada dia. Vamos começar esta jornada? Venha comigo! Música Oitava promessa As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai do Céu. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos mais um dia, nesta manhã, em que meditamos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus, e de modo especial, hoje, a oitava promessa, em que Jesus promete que as almas fervorosas levar-se-ão mais rapidamente à perfeição. Se ontem nós falávamos do esfriamento da fé, do esfriamento da vida espiritual, hoje nós falamos do fervor. Aqueles que possuem este fervor da fé vão ser elevados mais rapidamente à perfeição. Ora, a perfeição aqui não se trata de fazer tudo certo, de nunca errar. Pelo contrário, nós erramos porque somos humanos, mas esta perfeição que nos fala o próprio Jesus, é a perfeição de fazer a vontade de Deus. Quem procura fazer a vontade de Deus, é busca, ou é perfeito, ou busca a perfeição. Ora, e neste dia, nós meditamos esta promessa, aquele que busca o fervor da fé, aquele que é perseverante na fé, certamente, mais facilmente consegue fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus que se manifesta todos os dias na nossa vida, de não fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, do nosso Pai do Céu. É isso que nós rezamos na oração do Pai Nosso. pedimos a Deus que nos dê a graça de fazermos a vossa vontade, a sua vontade em nossa vida. Por isso, neste dia, que nós possamos buscar fazer constantemente, a cada momento da nossa vida, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto concreto Meus irmãos, minhas irmãs, a cada dia da nossa jornada, nós temos uma proposta, uma ação para melhorarmos a nossa fé, para buscarmos a perfeição da nossa fé. E é justamente sobre perfeição que nós falamos hoje. Mas vimos que perfeição não é errar, não é deixar de errar, não é fazer tudo certo, mas perfeição é buscar a santidade, é buscar fazer a vontade de Deus. Ser perfeito é fazer a vontade de Deus. Ser santo é fazer a vontade de Deus. Por isso, uma pergunta para você hoje. O que te impede de fazer a vontade de Deus? O que te impede de viver a santidade? O que te impede de buscar esta perfeição que Jesus promete às almas fervorosas? Talvez você tenha dificuldade em rezar justamente por algum motivo que você precisa deixar de lado. Talvez a preguiça, talvez o comodismo, enfim, tantos outros motivos que vão se tornando empecilhos para buscarmos esta perfeição que Jesus promete a nós, as almas fervorosas. Por isso, neste dia, traz-se como objetivo para a sua vida fazer a vontade de Deus, buscar rezar, buscar ler a palavra de Deus e certamente isso vai te levar à santidade, certamente você estará fazendo a vontade de Deus. Jaculatória Quero lembrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa em preparação às primeiras sexta-feiras do mês que são dedicadas justamente ao Sagrado Coração de Jesus, esta bonita e importante devoção em nossa igreja. Eu quero você comigo durante esses nove meses e não importa quando você começará a sua jornada, o importante é que você inicie comigo esta jornada para juntos nos consagrarmos ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.